Chegou em Paulistana o Espaço Educacional O Pequenino, reforço escolar qualificado. Oferecemos materiais de apoio de acordo com a série da criança. Caligrafia, gramática, materiais de interpretação de texto, matemática. Trabalhamos com ludicidade e aquisição de oralidade através da contação de historinhas. Nossa metodologia leva em consideração as necessidades de cada aluno, pois entendemos que cada indivíduo é único e suas limitações devem ser respeitadas. Através de um planejamento adequado, a professora irá ajudar o educando na organização dos estudos e atividades solicitadas pela escola. O acompanhamento é feito a partir do material didático do próprio aluno com a proposta de complementar e reforçar o que foi exposto na escola. Professora Silvânia Kelly, graduada em Pedagogia com pós-graduação em Psicopedagogia, Institucional e Clínica e Educação Especial. A professora Silvânia Kelly possui cursos de capacitação em Neuropedagogia, em Literatura e já escreveu diversos artigos sobre a importância da contação de histórias infantis para o desenvolvimento da oralidade. Além da participação em fórum, publicação de capítulos de livros em diversas editoras. O Espaço Educacional O Pequenino fica situado na Rua Antônio Germano, número 250, bairro Guarita, Paulistana, Piauí. Telefone 8399640-5383. Espaço Educacional O Pequenino. Reforço Escolar Qualificado. Reforço Escolar Qualificado.